Ela jogava bola. Vamos continuar falando sobre essa notícia, né, da morte de Diego Maradona. Agora vamos conversar com a jornalista brasileira que está em Buenos Aires, Marina Guimarães, que vai falar um pouquinho da repercussão por lá. Ouvimos um argentino aqui no Brasil e agora uma brasileira na Argentina. Muito se falou de homenagens, de palmas ouvidas, né, de dentro das casas, dos comércios. O que você traz para a gente de informação, Marina? Boa tarde. Boa tarde. É, os argentinos estão comovidos. Um dos ídolos, assim, um dos maiores ídolos do futebol, né, na Argentina é mesmo Maradona, para dizer, ele na verdade é o maior ídolo, foi o maior ídolo de futebol da Argentina. E quando se fala em Maradona, aqui na Argentina é motivo de polêmica sempre, porque alguns tratam de ressaltar os problemas que Maradona teve com os vícios e os comportamentos, um pouco escandalosos, mas sempre a conversa termina nas grandes jogadas do Maradona, que não houve genialidade, que não houve um gênio maior no futebol do que o Maradona aqui na Argentina. As pessoas estão indo para o clube de esporte, o último clube de esporte onde o Maradona estava treinando, onde o Maradona era o técnico. Muitas pessoas estão se dirigindo, outras estão indo para o belisco. Ainda não se sabe, não há detalhes de como vai ser o enterro do Maradona. Com a história da Covid, com o meio da pandemia, é difícil ainda determinar como será o velório. Parece que não vai haver um velório aberto, ainda não se sabe, mas existe muita comoção na política, entre as pessoas, os jornais, os meios. Não existe outra notícia hoje na Argentina mais importante do que a morte do Maradona, porque ele foi realmente o número um e disso ninguém tem a dúvida aqui na Argentina. Como eu estava dizendo, todos estão muito comovidos com o Maradona. As pessoas tocam buzinas, quando surgiu a notícia, ainda não havia uma confirmação que veio logo depois. Houve muitos aplausos, houve buzinaços, houve assovinhos. E as pessoas estão indo para os lugares onde pensam que podem fazer uma juntada, onde podem se reunir para tentar dizer o adeus para o Maradona. É isso, gente. Eu ainda estou indo, não sei ainda como é que a gente vai fazer essa cobertura, porque está tudo ainda muito fora, sem informações precisas. Estamos começando a conversar com as pessoas agora.